Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Foza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveita e se inscreva na descrição do vídeo, tem uma lista de dicas completa de Foza Horizon 5 para você, beleza? E se você tem um aplicativo TikTok, se você puder me seguir lá na plataforma, eu agradeço muito. A gente tem que bater uma meta de mil seguidores para eu poder fazer lives lá também, simultâneo com a Twitch. O Foza Horizon 5 está trazendo para a gente uma nova expansão focada em corridas de rally. E nessa expansão vai trazer alguns recursos que são interessantes para jogadores que até mesmo não vão poder adquirir essa nova expansão, mas vão poder adquirir algumas tecnologias e recursos que vão chegar para a gente através dessa expansão. Um desses recursos vai ser o Launch Control, que é o controle de largada, eu acredito que é assim que pronuncia. É uma função que é muito comum em veículos de alta performance e tem como objetivo tornar a arrancada e a aceleração do carro inicial o mais rápido possível, sem perder tempo. É um recurso de pouca utilidade, principalmente para quem não quer nem saber como é que seu carro larga de 0 a 100, o cara que quer largar com a melhor performance possível, é inútil para esse tipo de pessoa, mas é bastante útil para quem quer o máximo de desempenho do seu carro, principalmente na arrancada. E esse recurso não é mais exclusivo somente para supercarros. Hoje em dia a gente encontra, por exemplo, esse recurso no Golf GTI. Antes esse recurso só era possível a gente encontrar em Porsche, Lamborghini, Ferrari, agora carros populares, entre aspas, têm esse recurso também. E no Forza Horizon 5 a gente vai ter esse recurso em qualquer carro. Foi confirmado que esse recurso vai ser adicionado às assistências do jogo, lá onde você tira o controle de tração, controle de estabilidade, coloca manual com embreagem, você vai poder ativar essa opção também para você ter o melhor desempenho na arrancada dos seus carros. Isso é muito importante aqui no jogo. Então, a função da assistência LC é manter o motor na rotação ideal para arrancada, fazendo ajuste do avanço de ignição e também do tempo de injeção de combustível. Isso impede o giro em falso das rodas durante a aceleração do seu carro. Ou seja, esse sistema modula o sinal do seu acelerador, independente do quanto ele seja pressionado. Então, você vai ter uma saída mais rápida e sem patinar ou passar do giro ideal do motor. Cara, eu estou impressionado como os desenvolvedores conseguiram colocar esse recurso no jogo, principalmente para rodar. Eu estou curioso para saber como que esses novos recursos que estão chegando para a gente, como é que vai rodar nos consoles da geração passada, né? Tem um pessoal comentando que nem sabe se essa nova expansão vai estar disponível para os consoles da geração passada, porque eu não vi escrito lá Xbox One quando anunciou a nova expansão. Mas, com certeza, essa nova expansão vai estar disponível para os consoles da geração passada, principalmente o pessoal que comprou o pacote de expansão, né? Eles têm que ter o direito a ter essa expansão aí de rally também. Eu falo isso porque o jogo vai ter que simular alguns conjuntos de dispositivos mecânicos presentes nos carros. Talvez pode consumir um pouquinho a mais de FPS, né? Porque ele vai ter que memorizar isso, a superfície da pista e correndo em Guanajuato, hein? Vai ser tenso. Então, o jogo vai ter que simular sensores, atuadores no carro e vai ter que simular um módulo também que gerencia todos esses recursos que vai ter no controle de largada. Só para você ter uma ideia, até o desenvolvedor falou que esse tipo de módulo, ele pode mudar seus parâmetros em função da temperatura do ar, das condições de pista, ele faz uma análise da pista, se você está na terra, se você está no asfalto, para ele te dar a melhor aderência e a melhor arrancada possível. Esse recurso teve que ser adicionado porque senão ninguém ia conseguir segurar os carros de rally RWD nessa expansão. Ainda bem que trouxe essa expansão, vi que tem alguns jogadores que não gostaram, mas por um lado essa expansão está trazendo muita tecnologia, principalmente para segurar os carros. Esse controle de largada vai ajudar muito aí a galera dos RWD, né? Passa mal na arrancada, o carro fica fritando pneu ali. Agora com esse controle de arrancada, velho, os caras vão subir, tio. Após o carro rodar alguns segundos nesse modo de controle de largada, essa assistência é desativada e você controla normalmente o carro. E o resultado disso é uma aceleração de 0 a 1, 0 a 5, o mais rápido possível. Pelo menos em questão de arrancada, o pessoal vai ter muita vantagem nesse recurso. Agora eu não sei como é que vai funcionar no modo online. E esse recurso, ele não vai funcionar nas saídas de curva, tá? Tem um pessoal que eu sei que vai perguntar se na saída de curva esse recurso vai ser ativado. Eu acredito que não, porque ele é um recurso que é só ativado quando você tá ali no 0 a 100. Na vida real, esse tipo de controle é semelhante a todos os carros esportivos. Você tem que parar totalmente o carro, colocar no modo controle de largada. Você freia com o pé, acelera com o outro. Depois você solta o freio e o carro sai acelerando. Só que no jogo, a gente só vai precisar acelerar na largada. Como esse recurso é uma assistência, a única coisa que você vai fazer na largada é só segurar o acelerador. Ela vai ativar pra você. Quando você chegar numa velocidade ideal, ela vai desativar esse controle de largada e você vai embora. A gente tem esse recurso no jogo, só que ele não foi aprimorado. Isso mostra o que eu sempre digo. O Forza Horizon 5 ainda não era pra ser lançado. Não é atoa que o Forza Horizon 4 foi otimizado para os consoles da nova geração. Só que isso não convenceu ou a Microsoft ou a Xbox. E o bacana dessa expansão é que ela vai trazer novas peças exclusivas de Rally. E também vai trazer um sistema anti-lag pra turbo, que vai trazer uma sonoridade especial. Vai trazer mais fogos de artifício. Eu mostrei no último vídeo aí, meu react, sobre a nova expansão. Os carros saindo bastante fogo no escapamento. Então a gente vai ter um sistema anti-lag pra turbo, que vai trazer esses efeitos à galera. Todo mundo vai utilizar isso aí, porque ele dá um desempenho melhor aos carros, né? Então a maioria do pessoal vai ter que atualizar as configurações de tunagem. Agora sim, quem tem a inveja aí do Need for Speed com aqueles escapamentos saindo fogo. Você vai poder utilizar esse novo recurso anti-lag, que vai trazer mais sonoridade e mais fogos de artifício ao seu escapamento. Vai ser top, velho. E pra quem curte Event Lab, né? O Forza Horizon adora esse Event Lab. Tem muitos jogadores que curtem também. Todos os adereços que vão estar presentes na nova expansão, o pessoal vai poder pegar. Que nem aí tem uns trailers lá, tem carros de civis. Você vai poder pegar todas as bandeiras e fazer sua pista favorita aí de Rally no Forza Horizon 5. Ou aproveitar em outros tipos de circuitos também. Tem uma assistência que eu acredito que só vai estar presente na expansão de Rally. É uma assistência que é estilo a que a gente tem no Dust Rally. Quem joga Dust Rally é onde tem aquelas setinhas indicando onde você tem que virar. Algumas ondulações. E tem um copiloto falando pra você onde é que tem uma curva, onde é que tem um bumping. Essa assistência só vai ser mais interessante pra quem realmente é aquele fã de corrida de Rally. Que vai ter uma experiência que é muito melhor do que Dust Rally. Pra mim, essa expansão vai igualar ao nível de experiência que a gente tem no Dust Rally 2 e Dust Rally 3. Principalmente que você tem todas as assistências que você quer e mais recursos ainda. Eu vi que muitos jogadores não ficaram muito animados com essa nova expansão. Mas eu achei muito bacana. Eu acredito que vai ter muitos recursos lá que a gente não viu ainda. Recursos como Horizon Open e locais pra gente explorar. Sem contar que os desenvolvedores disseram que lá vão ter mais pistas do que as outras expansões. E com esse novo recurso de Anti-Lag, onde a gente não precisa se preocupar com o gasto de combustível. Porque o Anti-Lag gasta combustível pra caramba. Só que aqui no jogo a gente não precisa se preocupar. E o controle de largada também. Com esses recursos a gente vai poder se divertir muito. E a gente vai poder aproveitar esses recursos no Horizon México também. Principalmente os jogadores que não possuem a expansão. E lembrando que você pode comprar essa expansão separada. Você que é fã de Hali e não tem o pacote de expansão. Você vai poder comprar ela separada. Pelo menos nos Estados Unidos já está disponível por 20 dólares. Não sei ainda qual vai ser o preço aqui no Brasil. Mas eu acredito que você pode consultar lá na Global Cards. O link está na descrição. Então é isso. Deixa o like e manda o salve. Se você não é inscrito já se inscreva. Tem dicas na descrição do vídeo. Se você puder me seguir no TikTok. Agradeço demais. O link também está na descrição. Até o próximo vídeo.